Imagine umas coisas que a gente sempre pensa e não é tão filosófico assim, mas é algo que realmente dá um significado na vida da gente. Se a gente pensar, por exemplo, em um robô, o robô sabe o que ele precisa fazer na vida, porque ele foi programado para isso. Nós programamos ele para isso. Então, nós sabemos o que o robô nos diz, o que o robô precisa fazer. Agora, quando a gente pensa no ser humano, o ser humano tem uma coisa inigualável, diferente de tudo que tem na Terra, tanto os seres vivos da Terra. Eles podem se autoprogramar. Logicamente, nós recebemos valores dos nossos pais, aprendemos princípios. E outro dia eu posso dedicar um vídeo aqui para a gente dizer qual a diferença de valores e princípios. A gente pode trabalhar nisso. Só que o ser humano, ele tem essa capacidade de se autoprogramar. É por isso que aí você tem várias, por exemplo, várias ciências que trabalham sobre isso. Por exemplo, a neurolinguística. Neurolinguística é uma ciência transdisciplinar, é um campo de estudos transdisciplinar, ou seja, que atravessa duas disciplinas curriculares para poder abordar um objeto, que é justamente a programação, olha só que legal, programação neurolinguística. Então, a gente tem essa possibilidade de trabalhar. Isso é um exemplo. Só que nós podemos o tempo todo se aprimorar, se otimizar como pessoas. E para isso, nós temos uma grande busca, que é a busca pelo conhecimento. Sim, a busca pelo conhecimento é algo fascinante, algo primoroso. E não só conhecimento técnico, tá, gente? Conhecimento filosófico, conhecimento espiritual, conhecimento a respeito do autoconhecimento de nós mesmos, o conhecimento a respeito das relações interpessoais, dentre outras. Então, para ampliar o nosso nível de inteligência e, basicamente, ampliar também a nossa felicidade, a forma como a gente vive na Terra, por forma mais feliz, ampliando o nosso conhecimento. E uma das coisas que mais ajuda a gente a ampliar a busca por esse conhecimento, aprender cada vez mais, nos sentirem mais seguros, mais felizes, mais repletos, é justamente aprender e fazer estudos sobre conceitos e definições. E quando eu digo estudos sobre conceitos e definições, eu não estou mencionando aqui, gente, eu não estou mencionando apenas, vamos dizer assim, buscar o significado de algo na internet ou escrever o conceito de alguma coisa. Não, ou definição de alguma coisa. Aqui, eu vou mostrar para vocês que há como você fala assim, ó, agora eu vou fazer um estudo ali de três dias, um estudo ali de dois dias, um estudo, às vezes, de uma semana, a respeito de um conceito de alguma coisa ou da definição de algo. Tem como você fazer isso. É isso aí, pessoal! Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e nos segue para mais vídeos como esse. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e nos segue para mais vídeos como esse.